Iê, o Gaguinho chegou Pra tocar no varela Mas bem, nossa fondeira, tamo junto, hein Iê, o Gaguinho chegou Chega aqui do piseiro, o som que toca no seu paredão De novo foi brincar com amor E olha só onde a gente chegou O coração vazio e o sentimento enchendo Já era tarde pra você ligar Me viu online no seu celular Virou a noite lá dentro do bar Tão bebendo E tô sabendo que ia me esquecer Quebrou a cara com seu ex-amor Pra me superar Você deu mal pra me evitar Você fala que esqueceu me lembrando na sua cama E tô sabendo que ia me esquecer Quebrou a cara com seu ex-amor Pra me superar Se deu mal pra me evitar Você fala que esqueceu me lembrando na sua cama De novo foi brincar com amor E olha só onde a gente chegou Com o coração vazio e o sentimento enchendo Já era tarde pra você ligar Me viu online no seu ex-amor Quebrou a cara com seu ex-amor Pra me superar Pra me superar Tu se deu mal pra me evitar Você fala que esqueceu me lembrando na sua cama E tô sabendo que ia me esquecer Quebrou a cara com seu ex-amor Pra me superar Tu se deu mal pra me evitar Você fala que esqueceu me lembrando na sua cama Tchau, 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 tchau Em nome da casa dos paredões Isso é Gaguinho do Piseu Paredão jacaré O som já tá no talo, ela rebola Provocando devagar, só no embalo A novinha tá descendo na frente do paredão Sente a batida que meu grave dá pressão Paredão jacaré O som já tá no talo, ela rebola Provocando devagar, só no embalo A novinha tá descendo na frente do paredão Sente a batida que meu grave dá pressão Sobe, desce, clica, empinura, vedão Senta na batida que bate meu paredão Sobe, desce, clica, empinura, vedão Senta na batida que bate meu paredão Chama Gaguinho do Piseu DJ Biscuete e Gaguinho do Piseu Tamo junto meu parceiro, vem Paredão jacaré O som já tá no talo, ela rebola Provocando devagar, só no embalo A novinha tá descendo na frente do paredão Sente a batida que meu grave dá pressão Paredão jacaré O som já tá no talo, ela rebola Provocando devagar, só no embalo A novinha tá descendo na frente do paredão Sente a batida que meu grave dá pressão O sobe, desce, clica, empinura, vedão O senta na batida que bate meu paredão Sobe, desce, clica, empinura, vedão O senta na batida que bate meu paredão Mas sobe, desce, clica, empinura, vedão O senta na batida que bate meu paredão O nome dele é Paredão Jacaré O mais estourado papai O mais estourado papai Ainda tá quebrado Sentimento bagunçado Ando sem você do lado Lembro de nós dois dentro do nosso quarto Tô sofrendo há mais de um mês Quero uma última vez Sentir seu corpo colado no meu Nós dois se envolvendo, você disse adeus Nossa noite de amor A gente se entregou Você para e diz que acabou Na última sentada você deu adeus Nossa noite de amor A gente se entregou Você para e diz que acabou Na última sentada você deu Isso é Gaguinho do Piseiro e Forró Topado Isso é Forró Topado e Gaguinho do Piseiro Meu coração ainda tá quebrado Sentimento bagunçado Ando sem você do lado Lembro nós dois dentro do nosso quarto Sofrendo há mais de um mês Quero uma última vez Sentir seu corpo colado no meu Nós dois se envolvendo, você disse adeus Nossa noite de amor A gente se entregou Você para e diz que acabou Na última sentada você deu adeus Nossa noite de amor A gente se entregou Você para e diz que acabou Na última sentada você deu adeus Nossa noite de amor Isso é Gaguinho do Piseiro e Forró Topado Isso é Forró Topado e Gaguinho do Piseiro Valeu meu parceiro Tamo junto Vai Isso é o som que toca no seu paredão Gaguinho do Piseiro Gaguinho do Piseiro O tanto que eu corri atrás do nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Desejo Desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Porque Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi capaz Meu parceiro Meu parceiro Daldos Fernandes Alô, Gladson, CDs Meu parceiro Germano, CDs O louquinho do Paredão Tamo junto, hein Tava no Paredão Paredinho HTT Tamo junto, hein Tava no Paredinho HTT Desejo Que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena E vai saber o gosto da traição Porque Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Estou indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi incapaz Nossa aliança joga fora Você foi incapaz Você foi incapaz Vamos embora, bebê Cega aqui do piseiro O estouro das arrejadas Certo, bom de faixa Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a tua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar com você na minha cama Tira sua roupa Chama de meu benzinho Te deixa louca Puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer Eu vou jogar com você na minha cama Tira sua roupa Chama de meu benzinho Te deixa louca Puxar o teu cabelo E te fazer enlouquecer E deixa eu falar E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Chama na pressão dos paredão Sega aqui do piseiro Alô meu parceiro Breno Tamo junto, hein Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a tua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê 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 Eu vou jogar com você na minha cama Tira sua roupa Tira sua roupa, chama de meu benzinho O que eu faço com você, bebê E te fazer enlouquecer O que eu faço com você, bebê Alô, bar Etna Alô, parceiro Wallace Tamo junto, hein Alô, parceiro Wallace Melhor caso de cana de Cristino Cássio Piauí